As pessoas precisam ter direito de acesso à cidade. Milhares de pessoas espalhadas pelas cidades brasileiras, pessoas metropolitanas, e só tem como ir e vir no sistema de transporte. E ônibus velhos, horários que não são cumpridos e passagem de preço muito alto. E nós estamos aqui, nesse momento, para tratar de uma questão emergencial. Por parte do Departamento de Mobilidade, nós estamos estudando a estratégia de regulamentar essa distribuição em contato com o Ministério da Economia para firmar essa estratégia e fazer com que esse subsídio chegue o mais rápido possível às prefeituras e aos estados. Acabamos de conversar aqui com o pessoal da Frente Nacional dos Prefeitos que vieram pedir o apoio do Ministério do Desenvolvimento Regional. Eu informei para eles que as lideranças do governo estão todas trabalhando na situação e que nos próximos dias a proposta de emenda seja aprovada. Frente Nacional dos Prefeitos